Terras de minas de um Brasil descoberto. Minas que eram tantas, tantas que eram os gerais. Por aqui acorreram gentes de todos os horizontes. Portugueses então achegaram-se aos montes. Ouro, pedras, madeira, terra rica e boa. Tudo certamente um brinde da coroa. Portugueses, como muitos outros, para Minas vieram à procura de riquezas fáceis que em Portugal não se encontravam. Ouro em abundância, pedras valiosas, mas também aos pés das infindáveis montanhas ferrosas. Terras planas, extensas e férteis, que além da extração vegetal, se tornariam aptas à produção agropecuária indispensável ao sustento da coroa portuguesa. De Ouro Preto, Rio de Janeiro e de tantas outras. Mas eram homens de fé. E os que aqui a chegaram, em princípios do século XVIII, consigo trouxeram a mãe protetora dos que navegavam e se punham a caminho. Consigo trouxeram uma pequena imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, tão venerada em Portugal, país de navegantes. Em territórios de Sabará, encontraram a vila do Curral do El Rey, local de controle das riquezas e recolhimentos do Quinhão, assoberbado pela coroa. Proteção à Virgem de Boa Viagem, em Curral do El Rey, uma pequena e humilde capela se ergueu, ainda de pau a pique. População crescente, viajantes frequentes, fé ardente, transformaram a capelinha numa grande matriz, estilo barroco, não tão rica como as da capital, Ouro Preto, mas expressão de uma mesma fé. Matriz de muitas histórias, adrocemitério, ponto de encontro social, cenário de eventos, fez da vila referencial regional mais importante do que a própria sede municipal. E assim foi por mais de dois séculos, quando a vila do Curral tornou-se escolhida para a sede da grande capital. Vila destruída, terra rasa, chão batido, sobejou a grande matriz alicerçada pela fé dos moradores e pela força da igreja. Até quando? Até que muitos anos de uma belo horizonte já erguida, deu-se por senitude vencida, em seu lugar uma majestosa, imponente e hermida, a igreja da boa viagem. Mesmo provisória, tornou-se catedral. Mesmo provisória, já é quase centenária. Que belo cenário ganhou a nova capital. Quem se recusa a admirar sua arquitetura neogótica, seus vitrais místicos, seu ambiente mítico. Quem não se leva a um momento de presença junto a Cristo, a qualquer hora do dia ou da noite, exposto em adoração perpétua. Há 75 anos. Boa viagem é, portanto, o coração histórico de Belo Horizonte. Boa viagem hoje, um monumento público tombado pelo IEFA de Minas Gerais. Boa viagem é um dos referenciais belo-horizontinos para a Copa do Mundo de Futebol de 2014. Boa viagem é patrimônio a ser preservado por todos nós. Mas boa viagem é centenária e carece de uma grande e onerosa restauração. Chegou a sua hora. Estamos aguardando sua parceria pessoal para a perpetuação deste conjunto arquitetônico tão valioso e tão significativo para todos que amam o belo da capital mineira. Qualquer que seja a sua contribuição financeira, na esperança de que seja generosa, será um extremo significado. Procure a administração da restauração. Que a Virgem da Boa Viagem, com seu carinho de mãe, recompense a cada um, peregrinos que somos, neste exílio em viagem para o lar. Maria, tu que andaste nas estrandas com teu filho mão na sua mão, olhar o seu olhar forte e iluminada por seu brilho pisa o nosso chão para o céu buscar somos peregrinos neste exílio em viagem para o lar. Acompanhe os caminheiros nas estradas do progresso e proteja os passageiros tenham bem feliz regresso quem viaja ou vai a pé no ar, no mar, até em ti encontra fé em viagem para o céu em viagem para o céu Obrigado.